Homem é preso por injúria racial após insultar vigilante na Caixa Econômica Federal. Vamos lá, diz assim, um homem é preso por injúria racial após insultar vigilante na Caixa Econômica Federal. Um homem foi preso na manhã dessa quarta-feira pelo crime de injúria racial por ofender um vigilante negro da Caixa Econômica Federal na Rua do Imperador. Segundo a Polícia Civil, o autor, uma pessoa em situação de rua, não aceitou receber orientação para permanecer na fila e xingou o funcionário. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 65ª Delegacia de Polícia, o vigilante foi xingado de, e aqui tem vários nomes que é impossível de falar, mas o link está na descrição, você pode ler a matéria na íntegra, ok? O caso foi registrado com injúria racial. O autor dos xingamentos foi preso. A Caixa Econômica informou, por meio de nota, que repudia atitudes raciais ou de discriminação cometidas contra qualquer pessoa e ressalta que informações sobre eventos criminosos são repassados exclusivamente às autoridades policiais. E ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes. Bem, a gente sabe que o crime de injúria racial é um crime inafiançável. A pessoa é presa na hora, tá? Independente se a pessoa, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é de situação de rua, igual aqui, não aceite, tá? Você que sofreu esse tipo de agressão, você não aceite. Tanto na sua vida pessoal, principalmente quando você estiver trabalhando, você tá ali, né? Cumprindo com o seu dever, orientando as pessoas e não pode aceitar esse tipo de situação aqui. Uma pessoa xingar você, principalmente querendo ofender você através da sua cor ou qualquer outra coisa de cunho pessoal. Então, o vigilante está de parabéns, fez muito bem. Esse tipo de coisa não deve ser tolerado. Você deve passar, sim, para as autoridades para tomarem as providências. Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância. Gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais. Como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né? E encontrei com os vídeos do Ediland. O vídeo de Escolta Armada, VSPP, as experiências que ele teve com o na Escolta Armada com a Tartaruguinha. Esquema do VSPP, que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro para fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego. E dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho pra me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Ediland. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de segurança de hospitais. Gerenciamento de crises. Que é com o Ulisses, também. Um ótimo instrutor. Ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola. E plantonista de Escolta Armada. Esse plantonista de Escolta Armada, se você fizer antes de fazer a extensão de Escolta Armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão. E você vai se destacar na própria sala de aula. Que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram pra entrar na CTS. Não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso. Eu só não entrei, porque como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. E quem faz Escolta Armada sabe. Às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária e segurança de hospital. Mano, eu vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonista de Escolta Armada. Primeiro dia eu já tava lá. Pô! Curso de gerenciamento de crise? Vamos embora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento. Quando é pra nós conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei acho que foi 120 reais. 150. Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Edirland. Dia 13 do 9 falei. Vou procurar emprego. Eu tô muito tempo desempregado. Desde fevereiro. Dia 18 do 9 uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. De onde é esse curso complementar? Falei, é da ISPP, do Edirland Soares. O cara não conhecia. O cara chegou pra mim e falou assim, tá bom então. O que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era pra um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13, ó. Demorei 5 dias. E mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já tava contratado pela CTS, como escolta armada. Mas graças a Deus, como o Edirland fala, a oportunidade e o preparo me encontrou e eu consegui. Agora eu tô empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento e tá empregado por aí. Eu quero agradecer ao Edirland por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e obrigado por estar escutando esse meu depoimento. Fiquem com Deus e obrigado por assistir. Fiquem com Deus.